De madrugada saio para a rua A cidade está à minha frente E de repente A cidade é minha e tua A cidade é de toda a gente Entre um giro e um baixo Vamos nós de um bar em bar Sinto que tudo faz Ao ver o ar Quando cai a noite na cidade Há sempre um sonho E a magia À noite na cidade Há sempre um sonho A terceiro dia As cores da noite Há um brilho à cidade À luz e desce o fazer dia E a lua e o sol Vamos nós de rua em rua Há uma manhã de manhã Já será outro dia Quando cai a noite Eu vi mais forte Há sempre um sonho E a magia À noite na cidade Há sempre um sonho E cai a noite na cidade Há sempre um sonho Há sempre um sonho E a magia À noite na cidade Há sempre um sonho Até ser dia